Salve família! Olha, tô passando aqui rapidinho pra informar vocês que os canais oficiais estão na descrição, viu? Então assim que você acabar de assistir nosso vídeo, vai lá e se inscreve no canal deles também. É só um clique e ajuda bastante no alcance. Não esqueça de comentar também sobre o vídeo. Vou acompanhar cada comentário. Fui! Você ganhava mais dinheiro antes ou agora com o Clou? Agora. Mas eu ganhei bastante dinheiro. Na verdade, eu acho que... Proporcionalmente, talvez você tenha ganho... Eu já ganhei muito mais dinheiro com o meu canal antigo do que eu já ganhei com o Clou. Ah tá, se for juntar tudo, mas muito por mês eu tô ganhando. É, um espaço de tempo maior, né? É, é, é. Exato, foram uns cinco anos. Acho que em cinco anos eu vou ter ganhado pelo menos umas... Espera, umas cinco, seis vezes mais do que eu ganhei. É porque você fez propaganda também, você começou a... Fiz, pra Live Team, apareceu propaganda num aeroporto, caralho. E dava grana isso? Deu uma... Deu 60 mil só. É? Pô, achava que era muito mais. O meu agente deve ter ganhado 500. Isso aqui é foda, né, cara? É, eu... Você chegou já no primeiro milhão? Cheguei, cheguei. Quantos anos você chegou? 23. 23, cara. Isso é uma coisa muito absurda, não é? É, foi loucura, mano. Mas eu cheguei depois... Mas você tem uma cabeça super boa, né, cara? Tipo, você não... Ou quando você começou a ganhar muito dinheiro, você espirocou, você achou fodão? Não, não, eu despiroquei um pouquinho, fiquei um pouco arrogante, sim. O pessoal te falava assim, pô, tá meio escroto e tal. Eu não sei se me falava, não, mas acho que eu fui assistir uns vídeos meus antigos e eu olhei pra mim e falei, é, aquele cara tava... Ah, hoje você vê. Tava se sentindo o pedaço do bolo mais gostoso de todos, tá ligado? Mas o quê? Pelo jeito de você falar? É, o jeito, o jeito de andar... O jeito que eu me importava, sabe? Eu lia na cara que tava me... E eu também, tipo, toda a minha queda foi por causa que foi arrogante, tá ligado? Ah, tem a ver com isso. Eu achei que não importava, que eu poderia converter meu público pra qualquer assunto que... Qualquer coisa que eu fizesse ia dar certo. Porque foi isso, né? Você começou a falar de política, de repente... Fala, não, o pessoal tá comigo e vem comigo, é isso? É, exatamente. E não vem com você, tá ligado? E aí eu tomei no cu. Mas você acha que isso tem a ver também com a lança da pessoal envelhecer ou mudar de gosto? O que que... Ou foi só o assunto mesmo? Eu acho que foi só o assunto mesmo. Eu poderia ter continuado no game, trazido mais Minecraft. Eu ia... Talvez eu não tivesse aquela expansão grande quanto eu tava tendo, mas eu mandei o canal. Eu acredito nisso. O pessoal que continuou fazendo isso ou continua grande? Continuou grande. Fazendo vídeos. Tem pessoas que fazem vídeos até hoje desse tipo de conteúdo, né? Você estaria feliz? Não. Então. Eu estaria infeliz, mas... Isso que é foda, né, cara? Porque eu também penso, cara. O meu canal começou a crescer tanto assim e deu uma parada, mas eu não consigo mais fazer aquele negócio que faz... Quando crescia, eu fazia, cara. Eu não consigo mais. É isso. Eu acho que às vezes é Deus falando, ó... Esse trilha aqui... Acabou. Hora de encontrar outra trilha pra você trilhar, né? Mas, cara, eu nunca estive tão feliz na minha vida. Claro, de grana não tô tão bem quanto eu tava fazendo com a minha produtora, minhas coisas. Mas você não tá precisando de grana também, né, cara? A cara... Quando você tem filho, cara, você fica encanado, velho. Entendo. Então é pro futuro... Fica encanado. Porque eu guardei uma grana. Imagina. E nessa pandemia me deu um... Bateu um desespero, cara. Porque... É porque... Porque você começa a tirar esse dinheiro do investimento... Sim. E você fala, e aí, cara? E aí? Vai voltar ao normal um dia? Agora voltou com tudo, velho. Voltou com tudo pra caralho. Que bom. Só que, por exemplo, cabia 100, pode colocar, sei lá, 40 agora, entendeu? Aí você tem que fazer duas vezes. É. Mas mesmo assim, eu fico... É que eu te falei de ansiedade. Eu sou muito ansioso. Mesmo quando as coisas estão dando certo, eu não consigo relaxar, cara. Simplesmente eu não consigo. Ah. Você consegue relaxar com o flow? Você vai falar... Não, as coisas estão rolando. Ou você tem que sempre estar pensando qual é o meu próximo passo? Como eu faço pra melhorar o flow? O que eu posso... Ah, eu sempre tô pensando. Então, cara. Mas esse já é o meu estado normal, assim. Mas não te traz uma angústia um pouco? Não, porque eu fumo. Cara, você vai estar me convencendo. Eu acho que é isso o problema. Pode ser, mas nem todo mundo que lida bem com... Lida com a mesma... O Igor é mais tranquilo nesse ponto. Então, o Igor, ele fumou uma época e fez mal pra ele. É? Mas ele também é ansioso ou não? Ele é mais tranquilo? Cara, ele é mais raivoso do que ansioso. Raivoso? Tipo, quando as coisas estão erradas... Ele fica com raiva, agitada. E você não? Não, eu sou mais ansioso. Mas quando dá errado uma coisa, você não... Puta, não te derruba? Eu sou assim. Tanto pro bem quanto pro mal, as coisas me levantam muito e me derrubam muito, cara. Cara, eu acho que me deixa com... Quando dá errado, depende do que é errado. É, você tava esperando muito uma coisa que... Me deixa com raiva. Agora não, que tá tudo dando certo e uma coisinha dando errado não é tão... Exato, exato. No começo do flow, quando você realmente... Por exemplo, no negócio do Felipe Neto, que caiu, patrocinou. Ah, sim. Então, essas coisas, sabe? Eu fico puto. Eu fico muito puto. Puto pra caralho. Sim, eu fico puto. Fico com raiva, ficando de lá pra cá, remoendo a parada. Vai dormir, aquele negócio passando. É, é. É, até. Aí passa um tempo, aí eu me descubro como lidar com a situação. É, joga energia pra outro lado e vai embora. E aí eu relaxo. Mas a maconha me ajuda também a relaxar nesse sentido. Mas tem os lados ruins da maconha. Não quero ficar falando que é uma droga perfeita e que vai te ajudar com ansiedade, não. Porque vai te fuder de outras formas também, é possível. Gostou desse corte? Então, que tal assistir também esses dois aí na sua tela? Lembrando que todo dia tem vídeos novos, viu? Então se inscreva pra não perder nenhum. Bom, eu fui. Beijo! Beijo!